E aí, moçada! Senador, que prazer revê-lo! Como vão as coisas por aqui? Tudo ótimo, graças a Deus e com o senhor! Se melhorar, estraga! Olha, pra vocês verem como eu levo essa equipe em consideração, eu fiz questão que vocês fossem os primeiros a conhecer meu novo amor. Quer dizer, novo amor não, né? Amor definitivo. Foi mesmo um privilégio, senador, receber a notícia de primeira mão. E pra completar o privilégio, eu fiz questão de vir aqui primeiro para apresentá-la ao vivo e a cores. Aliás, que cores, hein? Essa é a Karina. Muito prazer, muito prazer. E essa é a brava gente que coloca o jornal na rua. Ah, brava gente mesmo, o jornal é ótimo. Ah, nós agradecemos. Bom, vamos lá conhecer o Nico. Por favor. Obrigado.